Salve, salve, rapaziada. Tranquilidade no bagulho. Tá ele aí, rapaziada. Não, geral da ativa. Nosso parceiro nego aí, ó. Tamo junto, sempre participando das brincadeiras de pipa. Menor na broca, como sempre ele aí, ó. Que bom, já acabou, já tem mais aí? É nóis, ó. Vaguinho, organizador da brincadeira aí. Elinho, João, reforço pipa combate. Charles Bronson, Junior B. Começando a brincadeira, rapaziada. Vamos aqui, vamos! Ação ou não? Então vamos, Anão. A nóia bate palma amarela lá no fundo, rapaziada. Amarela contra a verde. Que largada na cara! Vai, bracinho de torturuga! Boa, Anão. Que largada na cara, mané. Paco! Viu ou não, mestre Hélio? Não. Viu ou não? Largada na cara, fé. Que isso, hein? Na broca. Na broca de pancá. Deixa eu ver que biscoito aí. Será que tem figurinha premiada? Não. Esse não vem não, é só o outro. É bem antigo. Mas é ele que tem. A latinha de linha, rapaziada, aí. Ai, que isso aí, bro? Isso aí, ó. Não tem jeito. Bronson, na latinha? De chapa na frente e manda ali. Neston? E o Neston, cadê o Neston? O Neston, os caras nunca dão, só a lata vazia. Não tem jeito, né, broca? Tá bom que vamos. É, Linho colocou uma aí, rapaziada, lá. Pipinha de bambu, bambu, aí, ó. Ih, já tá entrando aí, ó. Já voou, ó. Já voou, já, ó. Pretinho. Tem uma lá na frente que vai parar, ó. Ficou tentando por uma mão. Nem gostou, não, tu viu? Ela foi junto, ó. Tentiu, tentiu. Olha lá a mulher que tá correndo. Ali já era, ali é resgate. O Rosa também foi, ó, lá também. Fala tu, Bronson. Fala, rapaziada, do lançamento aí, ó. Mais um lançamento de Charles Bronze aí, rapaziada. Significa o que essa daí, Bronson? É, pipeiro, nutella e pipeiro raiz. Ah, tá escrito aqui, ó. Pipeiro, nutella e pipeiro raiz. Entendi, Bronson. Então, nutella é o cara que, em qualquer lugar, pra ele tá ruim. Tá com força d'água, não solta-pipa, ou seja. E se for raiz, o cara bota um pano em cima da força d'água e bota no ar. Bota na chuva, bota de qualquer jeito, né, Bronson? Mas dá pra galera, o nosso amigo nego aí também, né? O nego tá na área. E a vaguinha aqui na área também. É, nós, o patrão mandou a carretilha de presente pro Bronson aí. Então, Bronson, agora não tem jeito. Ah, é pra fazer o lançamento agora. Vamos ver se vai dar sorte, vamos ver se vai dar sorte, Bronson. Joga a porta, joga a porta. Olha o menor aí. Oi? Ixi, agora já foi. Agora já foi. Sei não, é? Aí deita esticadinho. Que isso, mestre. Esperou, esperou e deu o gancho na cara. Ih, tá indo, tá indo, ó. O caixão só revirando, rapaziada. Subiu três pipa ali de cima. Ih, ih, ué. O vento que tá meio doido. Ih, aí pegou, Bronson. Já era, irmão. Voou, mano. Virei o bico certinho, né? Como é que foi essa, Bronson? Eu virei o bico ao contrário, mas não deu. Não, fez certo, tá? Eu também achei estranho, né? Será que grudou no nó? Vou ali vingar ele, Bronson. De repente grudou no nó, mano. Aqui é lançamento ali, do jeito. Ah, é, lançamento tem... Ali é ponto, ali é ponto, ali é ponto. Ali, Rafa. Olha o Elinho, tentei lá, ó. Já foi, filho. Já cortou, é o menor parando embaixo, rapaziada. Olha lá, verdinho. Trabalha em equipe, rapaziada. Olha aí, ó. Boa, menor. Boa, menor. Essa aí eu quero de dois. Traz ela, traz ela pra tirar o dez. Tá cortando de cima, né? Tá agressivo hoje. Parece até um seriguei, viu? Quer? Então, Elinho cortou em menor, a parou. Menor é a flechinha verde, tá, rapaziada? Dois em cima. O Junior tá no laço? Ih, Junior, vai te pegar aí. Cortou lá, cortou. Cortou, Júnior. Cortou o Júnior. Eu cortei que eu tava tirando do menor aqui. Não tava nem olhando pra minha vida. Que é o tamanho da pipa do Bronson, rapaziada? Aí, a pipinha aqui. É, tem. Mostra pra fazer lá. Aí sim, viu? Acho que é camarãozinho, rapaziada. Eita. Aí, Anão. Aqui, depois coloca ela. Tu não pediu? Patiou. Aí. Vou botar, mas olha lá. O que aconteceu? O Júnior patiou. Ah, mentira que tu aparou. E o Anão xepou. Ah, não. É dia de xepa, rapaziada. Olha lá. Levanta aí, Anão. Traz ela, traz ela. Então, rapaziada, essa aqui, ó. Quem quiser comentar qual o nome dessa pipa na região de vocês. Eu acho que aqui, ó. Esse é um camarãozinho, rapaziada. Eu acho que isso aí é pizza. Pizza? Fala tua, Anão. Qual foi o trâmite aí? Esse aqui foi o trâmite. Minha não guarda muito de pipa, né? Então, aparelho uma pra ele e ele aparelho uma pra mim. Ah, trocou. Aí o filariinho... A flechinha ficou com a minha não. Trocamos, né? Pô, bonita. Pequenininha. Baneirinha, né, Duco? É uma pelequinha aqui, tá? Então, a pipa, a troca foi feita aí. Então, vamos aqui, vamos. Caraca, o barco que o Bronson colocou, rapaziada. Olha lá o tamanho. Aquelas zozuanas lá, ó. A linha será que vai aguentar? Puxa, puxa. Cortou o Junior Atra? Meu Deus do céu. Caramba, o Bronson até desgovernou, rapaziada. Eu pensei que ia carregar, ia carregar o Bronson. Quer me cortar com o lançamento, Bronson? Aí, olha o lançamento do Bronson. Essa não deu nem tempo de eu mostrar o Bronson. Já foi jogando pro alto. Quanto é a sá, né, Bronson? Os dois metros. Pô, o colega falou, acho que é um metro e cinquenta, mas é. Pô, você é muito grande? O distanciamento hoje, que a galera tá pedindo o distanciamento, foi o físico mais ou menos baseado. Entendi, entendi. Distanciamento. Olha lá o Junior, rapaz. O Junior é preto? É. Eee, Junior! Do jeito que tu foi, tu mergulhou no meio do mato, mano. Tava ruim, né? Vamos? Então, vamos lá, rapaziada. Agora é o Bronson com o jangadão descendo. Olha o jangadão descendo, olha lá, olha lá. Tá na linha, Bronson. Já cortou? Aê! Afrouxada de jangada. Afrouxada boa, Bronson. Ih, caiu outro ali embaixo também, ó. Foi, eu cortei. É, ele cortou ali. Isso é igual quando dá um mergulho na piscina, vai direto. Isso, essa foi qual, Bronson? Tu tentou aí? Só um toquezinho, aquele que vai pra frente, assim. Já imagina. Largou a linha na cara, mano. Boa, boa. Confia, Bronson. Confia, Bronson. Tá com medo da jangada, filhão? Febrou a rabiola, Bronson. Na largada, na largada, Bronson. Hum, vai te cortar. E aí, Bronson. Não deu tempo nem de fazer a comemoração, Bronson. Fui embolando aqui na minha mão. Cuidado com a co-de-vida aí, ó. Fica mesmo. Barreiro, mas não barreiro. Aí, rapaziada, o que o Anon fez? O que tu mais gosta, né, Anon? É, xepar. Xepar, aí. E a criança saiu na rua pedindo pra passar. Foi a que o Bronson cortou com a jangada aí, ó. Aí, Charlie, Bronson. Toma aqui pra tu. Vai querer a Bronson, vale brinde? É a que tu cortou, né? É, ué. Aí. Cuidado aí, Anon. Toma aqui, Charlie, velho. Tirar aqui, né? Olha pra quem. Flechinha bonita, hein? Top. Aí, Bronson. Ah, a rabiola já tem, ó. Só desembolar. Coloca ali, ó. Toma, Bronson. Pipa que tu cortou veio pra tu de presente. Presente do Anon pro Charles Bronson, isso aí. Bora, Anon, vamos? Aí, bate palma rosa do Anon contra a Pipa. Ih, ih. Só trabalhar, né? Já caiu, lá. Hum, quase que aparou, hein? Sai daí, Anon. Olha o que tu fez. Caraca, deixa de ser cito pra aparar, velho. O moleque quis aparar lá embaixo, quase no chão. Olha aí, rapaziada, do cenário aí, ó. Bairro Rio de Janeiro, aí. Top, rapaziada. E aí, rapaziada, que top. Esse caixão é o plástico de barreira que o Bronson, eventualmente, coloca, ó. Pesado pra caramba, né, Bronson? É, mas também... De vento bom, senão não vai, ó. Se tiver que vento muito fraquinho, fica complicado de colocar. Ficou bom, hein? Ficou bom. O menor tá na mão do cara, lá. O menor sacão. Não falha esse gancho pra baixo. Pô, achei maneiro essa, hein, Júnior? Ah, Bronson, olha lá o Bronson. Tá lá na frente, Bronson? Não tá grande. A vermelha vai te pegar, hein? Foi a mesma estratégia do jangadão. O jangadão tocou ator e essa voou. Foi a mesma estratégia do jangadão. Tinha que ter largado e puxado direto. Rapaziada, a gente tá querendo mostrar aqui a canoa dele bate palma. Dá 360, né, não? Ela faz 360, ó. Se liga. Retinho, ali, ali. Olha lá. Então, ele tá querendo fazer 360, quer dar a volta. E tem braço pra caramba lá. O pessoal não acredita que puxa pra caramba. Aí, aí. Vai dar 360, né? Não vai, não. Exageramos, exageramos um pouquinho. Mas tá bom. Mas mostrou que a raia tá boa, então. Tá bom, isso que tá valendo. Aí, rapaziada. Tempinho. Ficou ruim, ameaçou uma chuvinha. Voltou. Aqui, aquela vermelha, ele já tá entrando no alhinho. Vermelhinho aqui, ó. Não quer deixar a alhinha, não. Ô, Brunson, cuidado aí que já vai entrar, tá? Ó, ó, ó. Ah, é? Ela encurtou lá, ó. Vai, vai, medroso. Cortou lá, bonito. Ó o anão amparando, ó o anão amparando. A anão voou. Ah, tu voou ou não? A anão voou. É, anão. É da anão, né? Cortou bonita essa, rapaziada. Cadê qual? Aqui, ó. Amarela tá contra? Tá, tá geral contra. Eu tô sozinho aqui. Ah, tem duas de isolada aqui. Não vou me isolar de amarela, não. E ainda levou, ó lá. Ué, estão com as duas. Ah, a maior só estão com as duas, estão com as duas. Estão com as duas também, tá? Chega pra pegou lá. Que estranho, velho. Agora o rosto atacou. Aí, rapaziada, a situação que a gente tá é essa daí, ó. Neblina já tá avançando. Tempo fecha, depois melhora. Mas, Pipa Combate não desiste. Não tem jeito. É, tá dando largada aí, Brunson? Tá ligado, Jotali, Rau. Tá ligado? Ué, lá não. Ih, tá na linha daquela lá, ó, Brunson. Tu consertou? Tu acertou a largada, Brunson. Cadê aquela, tipo... Aí o movimento, rapaz, sempre com o braço esticado, Brunson faz... Cortou os trancos do lado da minha linha. Cortou bem, Brunson. Tirou um ano. Vai lá na frente? Olha lá como que tá o cenário, rapaz. A fumaça vindo aí, ó. Neblina. Não tem jeito. Putz. Aqui em cima, Brunson. Ah, não, é do João. Esse é do João. A roxa tá quanto? A roxa aqui tá quanto? O João embolou a rabiola. Vai tu, Brunson. O João vai recolher. Embolou a rabiola. Vem puxando mais rápido que conseguir. Isso, isso. Vai, vai, vai. Estica o braço, Brunson. Puxa, 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 puxa. Aqui, aqui, aqui. Ó o Brunson, ó o Brunson atacando. Essa branca aqui não é não, Brunson. É a roxa, é a roxa. Ah, e o caixão tá um luxo, hein? Ih, caraca, Mané. Trabalha, Brun? Não estica não, Brun. Tu tá dando estanque, Brun. Isso, vai deixando o teu só pegar pressão. Acho que aí já foi. Foi na D, Brun. Aí foi. Caramba, Brun. Que puxão, Mané. Era o trabalho. Esse é o laço de bairro, rapaziada. Bairro é assim, né, Brun? Não tem muita estratégia, não. Não tem estratégia, não, filho. Deixou cair no mata ali, no capinzol. E deu um puxão, velho. É o Brun. Já vai na que catadinha ali, velho. Como é que foi esse laço, Brun? Esse foi de campeonato. Foi rolando no Vai Que Vai, no Fuck Quest. Ih, tá na vinha, Brun? Ah, ei. Que batida, hein? Quem foi que cortou? Ah, foi o menor? Foi o menor, rapaziada. Olha lá, ela é o menor dançando e tudo. Olha lá, sim. Valinha tá mole. Vamos, Brun. Vamos, Brun. Ação, Brun. Lá na frente, rapaz. Ih, tá na linha, Brun. Ai, caramba. Hoje eu venho mesmo. Aí é técnica de Charles Brun, rapaz. Eu venho mesmo. 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 De novo, velho. Ele leva pra lá e... Ele leva pra lá e... Aí já era. Pode ser uma estratégia de Deus, tá vendo, velho? Tem jeito. Tem alguma coisa a dizer pra rapaziada? Ele não pode ir pra lá. Ele já tá vindo pra cá, velho. Boa, boa. Olha o Júnior, olha o Júnior. Beijo. Olha o Zelo, velho. Ele foi o primeiro que reapareceu no vídeo. É, conseguiu essa sacola. É difícil de conseguir, hein, Brun. Ui, isso aqui é coisa difícil mesmo. Os caras acham que é lá de São Paulo que tem que trazer. O Zelo, né, o Zelo. Aeeeeeeeeeeeeeeeee! Puxa, Brun. Pra pipa! Ah, é? Calão, Brun. Isso! Caralho! Pra pipa, Brun. Tá na linha, Brun. Tá na linha, rapaziada. Saiu, saiu, saiu. Eeeeeee! Eita, Brun. A linha bateu na mercadeira. Ah, pararam, olha lá. Não pararam nada, cara. Não pararam não. O menor aí, ó. Bem chocando. Pô, é, mas ele falou assim, vai até a Ruroma 3 de pé. Nooooooossa, garofa. Olha pra mim. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Tô feita. Tô feita. Tô feita. Acabou, não? Tem mais. Acabou, não, Feio. Acabou, não. Eeeeeee! 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 Não teve jeito. O cara dentro do mato. Sai do mato capivara! Sai do mato capivara! Guarda caindo. Siga o mato capivara, Tiga o mato capivara! Olha só! Olha só! Saúde, rapaziada! Tranquilidade no Magulho! Ai! Pim-pa-ra-rai! 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 Pim-pa-ra-rai!